Está chegando em uma fase muito importante, então, como o professor Abel disse, ele vai precisar de todos os jogadores, então é muito importante todos estarem disponíveis para ele, para ele colocar sempre o melhor para o Palmeiras. Então, tenho certeza que não vai ser diferente, ele vai com o estilo de jogo contra o Grêmio, então vai ser muito importante todos no decorrer desse campeonato e até o final desse ano. Vai ser um jogo muito difícil e vai ser mais um desafio para a gente. Vai ser um jogo muito importante, tanto para a cabeça da tabela e tanto também para nos dar muita confiança para o decorrer do ano. Então, tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil, mas vamos lá para, se Deus quiser, conseguir o nosso objetivo, que é os três pontos. É um fruto de um trabalho bem feito, estamos trabalhando bastante para que sempre a baliza zero, como o professor diz. Então, estamos aí fazendo o nosso máximo, todos que entram dando o seu máximo, se doando para chegar no final do jogo, a baliza está zero e com a qualidade da nossa equipe, a gente sempre está saindo com gols. Então, é muito importante manter esse ritmo até o final do ano. Esse é um momento muito difícil para todos os jogadores, o momento da lesão. O começo foi complicado para ele, mas agora ele colocou a cabecinha no lugar, ele viu que não tem jeito mesmo, que já aconteceu, então agora é focar na recuperação. Então, tanto eu quanto todo o elenco, toda a equipe Palmeiras está dando um suporte bacana para ele, para que quando ele voltar, ele voltar mais forte ainda.